Eu escrevi um paper sobre esse assunto da neurociência social que é uma reflexão acerca, na verdade, do papel das neurociências em relação às ciências sociais. Eu fui desafiada a pensar até que ponto as neurociências podem contribuir para reflexões acerca de fenômenos sociais, que é algo que está acontecendo. As neurociências sociais estão se expandindo ao longo das últimas duas décadas. E o que foi falado aqui desde a manhã, certo? Na verdade, são os assuntos que as neurociências sociais estão tentando abordar, desde o ponto de vista da pesquisa neurológica. Então, questões, por exemplo, acerca da racionalidade dos agentes sociais, os neurocientistas sociais estão tentando ver até que ponto eles podem tratar dessa racionalidade, intencionalidade dos agentes sociais e contribuir para explicar a intencionalidade dos agentes sociais de forma a também auxiliar a explicar os fenômenos sociais macro, digamos assim. Então, eu vou resumir, na verdade, aqui, eu vou tentar ser mais sucinta. A minha reflexão, o que eu fiz foi uma espécie de argumento para contribuir para a discussão. Então, a minha intenção é de filósofa refletindo acerca do papel da neurociência junto às ciências sociais. Esse é o que eu considero que é o meu papel. Então, para desfazer alguns mal entendidos, que às vezes surgem, nós temos um laboratório de ciências cognitivas na Unicinos, nós temos feito, desenvolvido experimentos, os bolsistas e pós-graduandos estão elaborando experimentos e desenvolver e atuando de uma forma experimental, mas muitas das nossas reflexões são interdisciplinares por causa disso, mas ainda assim filosóficas, no sentido de não apenas concluir, a partir de resultados empíricos, o que aconteceu, não apenas descrever experimentos e explicá-los com algumas hipóteses, mas refletir em que medida esses experimentos nos fazem repensar questões antigas da filosofia. E, nesse caso, mais amplo das ciências sociais também, talvez. Bom, o meu argumento é o seguinte, nós temos uma longa tradição filosófica que foi tocada aqui, assim, meio rapidamente hoje, que é semântica, que acompanhou a filosofia da ciência e que trata de referência, trata de até que ponto as nossas afirmações que contém termos referenciais podem ser consideradas verdadeiras, em que contextos elas são verdadeiras, quais são os critérios de verdade para afirmações científicas que utilizam termos referenciais, nitidamente referenciais. Essa tradição semântica da filosofia, que se especializou ao longo do século XX, ela trouxe consigo uma crítica a certos termos que parecem referenciais, mas, na verdade, criam contextos opacos. Quine fez uma longa crítica, ao longo de vários anos, a questão dos contextos opacos, onde termos, incluindo nomes que parecem referir nitidamente, na verdade, ali não referem. Um dos contextos em que acontece a opacidade referencial é o contexto das atitudes proposicionais, em que eu expresso crença, desejo, algum tipo de aspecto que a gente poderia considerar subjetivo e vinculo uma proposição a uma descrição de uma atitude que parece ser vinculada a um processo mental. Eu desejo algo, eu acredito em algo. Esse algo seria, para alguns, objetivo. Eu acredito que estou sendo filmada, por exemplo, seria um tipo de atitude proposicional, ou eu desejo que estejam escutando o que estou falando, ou estejam compreendendo o que estou falando, seria uma outra atitude proposicional. E essas atitudes proposicionais, como, na verdade, já a Frege estava analisando, essas atitudes proposicionais, elas, além de criarem contextos opacos, elas criam uma dificuldade para a filosofia da mente e para as neurociências. Porque, na verdade, nós utilizamos esse tipo de descrição de uma atitude proposicional o tempo todo na investigação da mente e do cérebro humano. constantemente nós atribuímos às pessoas que são sujeitos de experimentos nas neurociências, crenças, ele está pensando em tal coisa, ou pensamentos, ou crença, ou ele está acreditando que tal ou outra coisa, ou ele está desejando, ou ele está, enfim, sentindo algo. E como que as neurociências podem vincular essas afirmações, descrições, com áreas do cérebro? Então, na verdade, o que nós vemos em artigos, papers, na literatura, é que há uma forte crença dos neurocientistas de que é possível localizar no cérebro áreas, subáreas que estão vinculadas a certas atitudes proposicionais. Ou, se não, nós não sabemos ainda, nós devemos descobrir quais são essas áreas. Agora, quando nós entramos na neurociência social, a questão ainda se torna mais difícil, porque o que nós temos que pensar? Nós temos que pensar a atitude proposicional vinculada a um comportamento, a algo externo, a um comportamento da pessoa, em relação a outras pessoas. Então, ela está acreditando que a aula terminou, por isso ela saiu da sala. Então, eu faço uma descrição da atitude proposicional, eu uso a atitude proposicional e depois digo o que aconteceu factualmente, em termos de comportamento externo. A neurociência social, então, teria que fazer essa vinculação entre atitudes proposicionais, ativações neurológicas e comportamento explícito externo, certo? Então, todo se torna ainda mais complexo explicar, nesse contexto da neurociência social, o papel, na verdade, das imagens que se pode captar do cérebro, quando a pessoa está pensando certas coisas, ou quando ela está sendo desafiada a pensar um certo contexto de ação, a filosofia, a semântica já diz que nós temos uma dificuldade com as atitudes proposicionais, desde um ponto de vista semântico, há uma série de dificuldades. O Quine resolveu essas dificuldades afirmando que nós devemos eliminar contextos desse tipo, e que nós deveríamos eliminar o vocabulário mentalista também, se possível, o que Churchill depois leva às últimas consequências. Então, desde o ponto de vista filosófico, nós temos essa atitude antimentalista, contrária ao uso de conceitos mentais, e nós temos, por outro lado, também visões pragmatistas, não só a de Quine, como a de Wittgenstein, que dizem, na verdade, é indiferente nós tentarmos localizar no cérebro ou na mente aquilo que é descrito por meio de conceitos mentais, porque isso não faz diferença para a explicação de atos de fala, de jogos de linguagem, de comunicação social. E também das ações, no final, que são resultado das relações comunicativas, intencionais. Então, nós temos o Quine afirmando que os conceitos mentais talvez sejam todos dispensáveis, e o Wittgenstein dizendo que, na verdade, também esses conceitos são dispensáveis, porque, na verdade, não são necessários para uma explicação das intenções e das ações humanas, no sentido de que, de um ponto de vista científico, não é necessário nós levarmos a fundo uma pesquisa acerca do que realmente está acontecendo na mente humana durante uma determinada interação social. Eu não digo que, obviamente, Wittgenstein não era um eliminativista, então, nesse sentido, ele não se aproxima do Quine, mas ele também achava que havia uma certa dispensabilidade de conceitos, se conceitos mentais fossem transformados em conceitos científicos. Bom, esse panorama da semântica, do pragmatista, e, no caso de Quine, também eliminativista do século XX, ela leva, muitas vezes, à afirmação de que a filosofia não tem o que dizer em relação, muitas vezes, nem à psicologia e nem às neurociências. Porque os fenômenos que a filosofia estaria explicando poderiam ser explicados de um outro ponto de vista que não o ponto de vista científico. O que acontece? Eu tenho chegado à conclusão de que, de fato, há limites para a investigação que levam em conta imagens e sinais cerebrais. Claro, nunca acreditei que ia resolver todos os problemas da filosofia. Mas quais os limites? Muitos neurologistas acham que os limites das neurociências estão simplesmente em ainda não sabermos quais áreas do cérebro estão vinculadas a quais comportamentos. Esse seria o limite. E que, aos poucos, nós, aos poucos, podemos investigar cada vez mais as ativações cerebrais e ver qual comportamento está vinculado a qual ativação cerebral. E, com isso, nós vamos, em algum sentido, desvendar o que é o cérebro e o que a gente chama de processos mentais, que, na verdade, seriam todos alguma espécie de processo cerebral. Esse tipo de concepção cientificista e, talvez, reducionista, eu não considero verdadeira, não porque eu não seja uma cientificista, não. Eu não considero verdadeira por causa dos fatos. Quais são os fatos? Os fatos, e aí eu incluo na argumentação as teorias da cognição corporificada, os fatos são que nós somos sistemas dinâmicos que estamos inseridos em outros sistemas dinâmicos. E isso significa que nós devemos retirar o cérebro da centralidade da nossa visão. É isso que as teorias da cognição corporificada fazem. Quer dizer, o cérebro é parte de um sistema. E, quando você pensa o cérebro como parte de um sistema dinâmico, que aí inclui, inclusive, comportamentos sociais intersubjetivos, intencionais, você... Até pode ser que você ainda caia em alguma espécie de reducionismo, talvez, mas não no antigo reducionismo em que o cérebro é o centro e que vai explicar todos os comportamentos. Ou seja, que a ativação cerebral, bem delimitada, vai explicar todos os comportamentos. Não. Quer dizer, o que você tem é só a participação da ativação cerebral durante certas ações que incluem processos internos. É isso que você tem. Então, a detecção de ativação cerebral, ela auxilia a explicar um processo dinâmico complexo de uma ação humana, certo? Que tem aspectos internos e que, às vezes, foca e conduz processos externos também. Quando você modifica algo externamente a partir de algum processo mental, processo cerebral interno. Então, vejam, o que dá para concluir, de um ponto de vista filosófico, é que a ambição neurocientífica é de catalogar e criar, assim, como que um mapa do cérebro que vai espelhar condutas sociais, inclusive condutas intencionais de outras pessoas, eu considero, nesse momento, que não é possível de ser feito. Não é possível. E aí a filosofia, a semântica e as reflexões acerca da mente e da relação mente-cérebro nos ajudam a perceber por que isso não é possível. Porque o cérebro não é o centro. Na verdade, se você coloca o cérebro como centro, você cai em uma espécie de neocartesianismo, só que, em vez de espírito, você tem o cérebro. Então, como a neurociência ainda pode contribuir para a investigação do comportamento humano, social? Incluindo o comportamento comunicativo, que eu sempre incluo como parte do comportamento humano. para responder a essa questão, como que eu gostaria de usar uma dicotomia, que alguns até já disseram, você cai numa dicotomia, mas eu uso uma dicotomia que é bem clássica da filosofia, que é a dicotomia interno-externo. E eu acho que é uma dicotomia que ainda dá para, mesmo biologicamente, dá para concordar que ela existe. Existem processos internos do corpo, que incluem os processos cerebrais, e existem processos externos ao corpo. É uma dicotomia que eu considero aceitável. E, nas últimas duas décadas, vários experimentos foram feitos e que resultaram na detecção de diferenças de ativação neuronal entre contextos onde conceitos estavam presentes, ou seja, contextos onde os sujeitos investigados estavam trabalhando, processando conceitos sobre objetos físicos externos e contextos onde os sujeitos investigados neurologicamente estavam reagindo a frases que continham conceitos acerca de processos internos, que a gente chama de processos mentais. Então, aos poucos, as investigações foram mostrando que o cérebro reage de formas diferentes a conceitos que referem processos externos e conceitos que referem processos internos. Isso, bom, as investigações sobre atribuição de estados mentais já mostram um tanto isso, mas uma coisa interessante é que, primeiro, houve uma delimitação das áreas do cérebro que reagiam a conceitos que referem objetos externos e uma delimitação das áreas do cérebro que reagiam a conceitos que referem processos internos, que, aos poucos, está sendo rediscutida. Então, eu vou mostrar para vocês. Bom, vocês vejam, essa é uma das ativações, ou seja, descrição de ativação clássica das áreas que nós utilizamos quando nós mentalizamos, e isso significa quando nós estamos considerando estados mentais internos de outros, de outras pessoas, mas as mesmas áreas, às vezes, também são ativadas quando nós estamos considerando os nossos próprios estados mentais internos. Então, há uma sobreposição entre áreas ativadas quando nós atribuímos estados mentais internos a outras pessoas e quando nós nos atribuímos a nós próprios estados mentais internos. Quais são... Aqui é uma das regiões que marca bem essa diferença, é o córtex pré-frontal dorso-medial, mas também a junção temporoparietal e o lobo temporal anterior e o giros frontal inferior. São regiões, claro, a ativação em outras regiões também, mas são as regiões que mais caracterizam essa atividade do que nós chamamos de mentalizar. Mentalizar. Que seria... A gente vulgarmente diria pensar acerca do que se passa na mente dos outros ou também na própria mente. Em contraposição a essa ativação, nós temos uma ativação diferente quando nós pensamos acerca do comportamento externo observável. A maior ativação é no suco temporal superior-posterior. A maior ativação. E os neurocientistas, em princípio, acham que sempre quando nós estamos considerando o comportamento externo, há uma ativação, ou deve haver uma ativação nesse suco. E, claro, que se não há... Isso seria uma divisão clássica, então, entre o que nós, na filosofia, chamaríamos de uma referência a algo exterior, nesse caso, e uma referência a algo interior, no outro caso. Isso eu achei muito interessante, porque condiz com uma divisão filosófica. Quer dizer, os neurocientistas, de alguma forma, descobriram duas ativações diferentes para duas referências diferentes, muito usadas na filosofia. A primeira referência, na verdade, os filósofos questionaram muito, e o Wittgenstein diria, essa aqui nós não precisamos considerar, nem a outra, mas, na verdade, nós não precisamos considerar essas ativações, porque isso é indiferente para o que está acontecendo socialmente. O Quine, já se ele fosse vivo, provavelmente ele diria, nossa, que interessante, talvez realmente isso nos ajude a explicar um pouco mais, de uma forma naturalística, como se dá a cognição humana, etc. Então, ele não teria algo propriamente a objetar, porque o Quine, na verdade, estava objetando aos conceitos mentais para os quais nós não teríamos uma referência, determinada, critérios de identificação determinados. Bom, essa é a visão clássica, as teorias da cognição corporificada, elas trazem um desafio, porque elas dizem o seguinte, bom, nós temos essas ativações, mas como que fica a relação... Será que é sempre assim? Será que em todos os contextos de ação, em qualquer contexto de ação, é isso que acontece? Porque os teóricos da cognição corporificada, eles tentam relativizar, na verdade, essas classificações muito rígidas das neurociências tradicionais. E, de fato, alguns pesquisadores na Bélgica, na Holanda, na Escandinávia, estão colocando em xeque essa divisão mais clássica das neurociências. E fizeram alguns experimentos em que eles colocavam as pessoas a escutar ou ler frases que continham alguns conceitos emocionais, sobre emoções, e outras que apenas continham descrição de ação externa, ação observável externa. E, por exemplo, frases como a boca dela ficou seca porque ela entrou num processo... ficou com medo da situação em que se encontrava, ou ele estava perdido nos seus próprios pensamentos. O seu peito se encheu de orgulho, o peito se encheu de orgulho, ou ela sentiu com a cabeça porque ela estava em dúvida, ela moveu a cabeça porque estava em dúvida. Então, eles usaram frases, algumas delas usavam descrição do corpo, outras usavam descrição do corpo com palavras que descreviam algo supostamente interno, e outras que apenas usavam frases, palavras, conceitos sobre algo interno. Então, ou sobre algo externo, sobre algo interno. E o que aconteceu? O que eles descobriram é que, na verdade, havia uma grande oscilação da ativação cerebral durante a compreensão dessas frases. Muitas frases que continham conceitos sobre processos internos e processos externos simultaneamente, às vezes ativavam neurônios ou áreas do cérebro relacionadas a ações, a comportamento exterior, e outras vezes ativavam áreas relacionadas, supostamente, como essas aqui, relacionadas à mentalização. e o que isso levou? O que isso levou, então, a uma afirmação desses grupos de pesquisadores de que há uma relatividade, o cérebro oscila, oscila na sua ativação, mesmo quando são usados termos sobre estados mentais, sobre processos mentais. Ele, às vezes, foca em algo externo, ou pensa algo externo, e, às vezes, foca em algo interno. Por que isso interessa para as teorias da cognição corporificada? Porque retira, na verdade, acaba com a dicotomia inicial, acaba com aquela ruptura forte, separação inicial entre interno e externo, mas também, vejam, aproxima o processo mental da ação social. Essa que é a ideia. Ou seja, quando eu mentalizo um processo interno, na verdade, isso pode corresponder à mentalização de um comportamento externo. Não há uma divisão exata entre a ativação cerebral que está pensando sobre um comportamento social e a ativação cerebral que está pensando sobre um estado, um processo mental interno. O que é que isso, do ponto de vista pragmático, deixa concluir? Que, na verdade, nós vinculamos, teoricamente, também, não apenas quando estamos agindo, mas também de um ponto de vista teórico, quando nós pensamos sobre as nossas ações, nós, na verdade, o nosso foco de atenção não é apenas nem interno nem externo, ele oscila. e isso, do meu ponto de vista, mostra a dinâmica dos seres humanos enquanto sistemas dinâmicos, enquanto seres biológicos dinâmicos que estão sempre, na verdade, interagindo. O que se pode deduzir, também, é que que há uma certa ilusão, e aí os pragmatistas mais clássicos têm razão nesse sentido, uma ilusão de que existem entidades mentais, e, na verdade, uma certa ilusão, também, de que processos neuronais vão reduzir a descrição de processos sociais, como alguns, ainda, eu acho, que ambicionam fazer. São várias conclusões, eu acho que eu ainda tenho muita pesquisa pela frente, mas algumas das minhas conclusões eu considero que realmente são corretas e que são difíceis de serem refutadas. Eu espero ter sido razoavelmente clara na minha exposição. Muito obrigada. Aplausos. 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 Abrimos o debate. Bruno. Muito obrigado, Sofía. É quase redundante que te diga que simpatizo com isso, porque tem muito que ver com uma parte que, em um sentido, deixei pendente na minha. Só te faço uma pergunta sobre algo que dijiste que ao final em esta teoria sistêmica de la cognizão corporificada, você disse de maneira bastante tajante que, e eu não vi claramente a relação que isso elimina a possibilidade, quase como uma ilusão de existência de entidades mentais. Tirar, estou falando em português, vamos mudar, tirar o cérebro da centralidade e do análise, focalizar no análise sistêmico como um sistema dinâmico. eu não vejo claramente por que. Por que acabaria com as entidades mentais? Sim. Porque eu, isso eu expliquei pouco, no meu texto está um pouco mais completo. Nós temos, tanto na semântica quanto na filosofia da mente, o grande problema, bom, isso eu, da referência dos conceitos mentais. Bom, isso é conhecido. A ponto dos eliminativistas acharem, bom, eles não, realmente, não há referência, não há referência de conceitos do senso comum, mentais, psicológicos do senso comum. Eles são enganadores, nós devemos substituí-los por outros conceitos das neurociências. A questão se você acha que as neurociências podem resolver o problema dos conceitos psicológicos, no sentido de que elas podem nos esclarecer quais conceitos têm referência, é clara, há processos, na verdade, há processos cerebrais que alguns diriam correspondem a processos que a gente chama dos processos psicológicos, como ver a cor vermelha, ver a cor azul, etc. Então você teria, se você é um cientificista, a pretensão de explicar os processos psicológicos por meio de ativação de certas redes neuronais específicas, ou fazer a correspondência, e fazendo a correspondência, você teria um tipo de garantia de referência. Você faz a referência às ativações neuronais, então, ali está acontecendo o que nós chamamos vulgarmente de ver vermelho, por exemplo. Certo? Se você aceita as teorias da cognição corporificada e os experimentos que eles estão começando a desenvolver, de que, na verdade, as ativações neuronais oscilam e que você não consegue detectar exatamente quais são as ativações, mesmo que você tenha as mesmas, às vezes, as mesmas frases podem provocar duas ativações diferentes. O que, e depende o quê? Claro, depende do contexto, depende da história da pessoa, depende do que ela memorizou, depende de uma série de coisas, e a ativação vai ser diferente. Por quê? Porque ela é um sistema dinâmico e faz parte de sistemas dinâmicos. Se você tem essa ideia, então, você já não consegue mais dizer existem referências neurológicas claras que correspondem a conceitos psicológicos. É por isso que eu falei que seria que você não poderia mais falar de entidades mentais. Em la misma linha da pergunta que hizo Bruno, se eu entendi bem duas coisas. Em primeiro lugar, a atividade que vocês estão realizando é uma sorte de reflexão epistemológica, ou seja, desde o ponto de vista de o que tradicionalmente se chama epistemologia, como parte da filosofia, tratando de estabelecer uma relação entre diferentes tipos de ciências, e, em particular, você várias vezes mencionaste a palavra semântica e quain, e tratando de ver que tipo de relações semânticas havia entre os conceitos que têm que ver com a fisiologia, digamos, a anatomia, a fisiologia cerebral e as atividades mentais e os termos mentais. E, se não entendi mal, eu acho que sugeriste algo assim, como que o desenvolvimento do que se podia estudiar desde o ponto de vista que, chamemos, fisiológico, é a dizer, a localização, quais partes do cérebro se activam em resposta a determinados estímulos, etc., favoreceria esse ponto de vista e tenderia a minimizar o papel da alternativa mentalista, para chamá-la de alguma forma. Isso é mais ou menos o que... Essa primeira parte, sim. Agora, em primeiro lugar, o fato de que um estabelezca relações de caráter, por exemplo, de estimulación de certas partes do cérebro, etc., é estabelecer uma correlação. Assim como, por exemplo, quando se estudou o mecanismo da percepção visual e da percepção dos colores, se determina que parte dos olhos, que parte do cérebro e que, inclusive, certas pessoas percebem ou não percebem determinados colores, por exemplo, os daltônicos, ou os animais que percebem os colores de uma maneira diferente, ou certos colores não percebem, etc. Isso estabelece correlações que são muito interessantes, digamos, seriamente interessantes, mas, por exemplo, não eliminam, desde o ponto de vista semântico, o significado dos termos que designam os colores. Não eliminam o significado. Ao contrário, há estudos de caráter social que mostram que determinados linguagens em determinadas comunidades têm uma gama de nomes para colores muito grande, e outros têm uma gama muito reduzida. Além, com alguns descobrimentos interessantes, os que têm uma lista muito reduzida de colores, pode ser uma que se E que falten, que tomamos a básica que usamos cualquera de nós, digamos, que falamos linguagens comunes, podemos distinguir cinco ou seis colores primários e, digamos, 50 colores secundários. Tomamos uma cultura que tem uma língua que tem três, quatro colores, o que han descobrido é que tem colores que se está um, está o outro, e se não está um, não está o outro. Agora, isso, segundo o que tenho entendido, segundo os estudos fisiológicos que fizeram, não tem nada que ver com questões de caráter fisiológico. É a dizer, não tem que ver com diferenças na forma que se percebe, porque essas mesmas pessoas se podem treinar e depois podem estabelecer relações de colores que, inclusive, no veiam, porque o linguagem não os condicionava para prestar atenção na diferença. Entende? Então, isso quer dizer que a questão não é puramente física ou psicológica, tem que ver com isso, como você diz, de o interno e do externo, e das interrelações. Mas, o problema é que, qual seria a necessidade? Primeiro, por que estabelecer certos tipos de relações, como localizaciones cerebrais, faria prescindível o outro linguagem, por exemplo. Haria? Prescindível, que poderíamos prescindir do outro linguagem. E não... Não estou propondo isso. Não, porque isso é o que me parecia que, em algum momento, você diria que, desde o ponto de vista semântico, se eliminavam as entidades mentais em favor de outras, e, então, esses términos perderiam seu denotado. Sim, era uma possibilidade, era uma possibilidade aventada pelo Quine, aventada por ele, assim, cogitada por ele, mas que ele considerou que, na época dele, que não seria possível, e que, depois, novamente, o Churchland, agora com mais, digamos, base científica, continua defendendo. Mas, veja, eu não tenho... Não, eu comentei isso para mostrar que, na verdade, do ponto de vista científico, eu não estou falando do ponto de vista da linguagem ordinária, que eu não estou questionando se nós devemos eliminar a linguagem... Eu nunca pensei em eliminar termos da linguagem natural. Isso aí não faz... Não tem nenhuma relação direta com o que eu estou falando. Eu estou falando do cientista que está tentando localizar ou, digamos, ele está tentando determinar a referência, do ponto de vista científico, de certos termos psicológicos. Mas aí, na verdade, eu estou pensando mais na psicologia, como ciência, ou na psiquiatria, ou na neurologia. Esse cientista, ele poderia ter a pretensão para esclarecer os seus conceitos, o conceito de medo, por exemplo, de tentar... O conceito de... Medo, medo, medo. De localizar a origem do medo no cérebro. Ou qual é o padrão de ativação do cérebro quando alguém está com medo. E, na verdade, existem padrões para isso. Só que a minha afirmação é a seguinte. Esses padrões... Isso todo mundo sabe. Oscilam. E, principalmente, oscilam... E aí eu venho... Porque esses exemplos das cores e das emoções são alguns exemplos. Mas os exemplos mais interessantes são exemplos onde existem... Onde as pessoas estão enfrentando socialmente... Estão dialogando socialmente acerca do que sentem. Então, não é apenas o sentir que está envolvido, mas também está envolvida a interação social, às vezes, dialogada. Dialogada. E, quando há uma interação social e simultânea comunicação de frases, o que se percebe é que você não consegue detectar uma ativação tão exata. Quer dizer, os conceitos usados naquela interação, eles geram ativações muito variadas. Eu não estou dizendo totalmente variadas, mas bastante variadas. Ou seja, são ativações que, às vezes, estão vinculadas a um foco de atenção externo e, às vezes, vinculadas a um foco de atenção aos próprios sentimentos. Então, isso, a minha conclusão, isso é ainda, em algum sentido, uma hipótese, é de que, por sermos sistemas dinâmicos e interagirmos com os sistemas dinâmicos, nós não precisamos usar conceitos com referência exata ou ao externo ou ao interno. Então, se nós estamos falando do medo, por exemplo, que nós sentimos, o medo, quando nós falamos, eu estou com medo, isso não faz referência nem exclusivamente a um estado interno e nem exclusivamente a um comportamento externo. Por isso que eu estou falando em semântica, mas não do... Eu estou realmente falando em um metadiscurso, ou seja, eu estou falando como filósofa cientista, examinando a maneira como os conceitos são usados, tanto pelos cientistas quanto pelos sujeitos que são investigados. Há uma circularidade aí, que, nesse momento, eu não consigo expor inteiramente, mas, quando o cientista descobre que há uma oscilação, isso faz com que ele tenha que repensar a sua metodologia. Pelo que eu entendi, o seu ponto, seria de que não deveríamos... os neurocientistas não deveriam nem focar unicamente a causa do medo como um fenômeno cerebral, mas, sim, como o conjunto do comportamento e da ativação. É porque, falando da... da variedade de ativações cerebrais, poderia ser justificada por uma teoria de um cérebro bayesiano, no caso, um cérebro preditivo, em que o cérebro, ele comete erros. Então, os cérebros de pessoas poderiam ter ativações diferentes por poucas... por causas externas que variavam entre os indivíduos do experimento. Sim, e também, na verdade, todos esses experimentos que eu levei em consideração, havia um envolvimento no experimento de frases, que eram compreendidas. Então, não era apenas experimento com relação a... assim, colocar imagens para a pessoa reagir, mas eram frases. Então, também tinha envolvido a questão da compreensão de certos conceitos. E, nesse momento, a compreensão... A gente poderia esperar... Ah, bom, compreender um conceito psicológico, está vinculado a tais ativações, mas não é bem assim que acontece. Sofia, eu faço a pergunta que está no streaming aqui do Moirer. Ele faz uma colocação para ti. Ele diz o seguinte. Colocar o cérebro no centro não implica um neocartesianismo. A psicologia evolucionária, por exemplo, coloca o cérebro no centro, tomando-o como um sistema biológico complexo, constituído de diversos mecanismos de domínio específico que evoluíram ao longo do tempo, do tempo evolucionário, em resposta a problemas de processamento de informações. O realismo direto, isto é, cognição corporificada, parece deixar de lado que a ideia de que o cérebro consolidou certos processos, que provavelmente possuem realização neuronal localizada. O realismo direto, isto é, a cognição corporificada, parece deixar de lado que a ideia, talvez seja a ideia de que o cérebro consolidou certos processos que provavelmente possuem realização neuronal localizada. Algum comentário sobre esse ponto? Eu, na verdade, essas pesquisas que eu mostrei, quer dizer, essas imagens que eu mostrei sobre a localização da ativação durante certos experimentos, em que eram apresentados conceitos psicológicos ou conceitos sobre comportamento externo, elas não deixam de ter validade, ou seja, por que estão descobrindo que, às vezes, oscila, ou seja, tem frases que contêm um conceito psicológico, e a pessoa, às vezes, pensa sobre o comportamento e não sobre o conceito. Por exemplo, nós estamos falando em medo. Se eu reflito sobre estar com medo, ou se eu penso que uma outra pessoa está com medo, isso pode me levar a pensar em sair correndo, fugir, em vez de pensar sobre algo que seja estritamente falando um processo interno da pessoa. Então, os experimentos que estão sendo feitos, do ponto de vista da teoria da cognição corporificada, tentam questionar, na verdade, a rigidez com que foi delimitada a divisão entre o uso de conceitos psicológicos e ativações durante o uso de conceitos comportamentais. Eu posso usar... Uma pessoa pode usar ou compreender um conceito psicológico e pensar sobre um comportamento social. Quer dizer, isso mostra que, na verdade, não há... Na verdade, mostra do ponto de vista filosófico que conceitos mentais não têm a referência interna, apenas interna, e mostra que, quando nós usamos conceitos psicológicos, na verdade, nós estamos pensando em aspectos sociais. e eu acho que as teorias da cognição corporificada conseguem nos ajudar a pensar sobre isso. Eu entendo. O Moira, ele é quase um modularista. Então, ele tem essas pretensões que eu critiquei aqui. Então, eu não vou conseguir convencê-lo de muita coisa. mas não importa. A evolução nos trouxe... nos permitiu ter capacidades, mas ela não impede a multiplicidade de processos e nem o uso de conceitos que nós consideramos mentais e que ativam regiões que nós usamos para pensar sobre ações sociais. no sentido behaviorista. Bem rápido, Sofia. Talvez até você não goste do que eu vou dizer. Mas a tua tese central do que você apresentaste agora, com base, vamos dizer assim, na cognição corporificada, me parece ser uma releitura do parágrafo 580 das investigações filosóficas. Que é o quê? Lembrando, todo processo interno necessita de critérios externos. Mas eu uso o Wittgenstein. Então, assim, eu não estou distante, pelo contrário, quem gosta de me ver distante do Wittgenstein são os Wittgensteinianos. eles não gostam do que eu digo. Mas eu acho que ele tinha razão em muita coisa. Só que ele também tinha afirmações contra a ciência, de separação filosofia-ciência, antinaturalistas, enfim, que eu não posso acompanhar. Então, claro que eu acompanho muitas das afirmações, só que ele acharia que, não sei, ele dizia coisas que levavam a crer que ele recusaria mesmo considerar investigações neurológicas como parte de um discurso filosófico. É a única coisa. Mas nessa frase aí ele tem razão. Eu posso fazer uma perguntinha chiqueira, se me responde. Sofía, em toda esta bateria de experimentos, se han chegado ou ocorrido, se han dado situações de este tipo, pregunto, que localizaciones diferentes se correspondam com o mesmo comportamento ou que comportamentos diferentes se correspondam com uma mesma localização cerebral? Sim. Sim. As duas coisas, na verdade. Quer dizer, nós podemos ter... E nesse caso, que conclusão, então? Não, mas é que, claro, os comportamentos que levam à ativação semelhante, na verdade, a gente tenta, são comportamentos que nós poderíamos colocar em uma categoria. E a outra seria... Estou de um mesmo tipo. Ativações diferentes para o mesmo comportamento. É o que eu... Acerca do que eu estava falando. Alguma outra pergunta? Agradecemos. É possível verificar a partir das áreas de ativação se o cérebro distingue o que é fato, por exemplo, um comportamento externo, daquilo que é apenas uma questão interna, sobre uma mentalização interna. tipo uma imaginação. É. Que pode ter uma consequência semelhante de qualquer emoção, medo, coisa assim. Sim, existem experimentos sendo feitos para tentar... Sim, existem distinções de ativação, mas também não muito claras. Não muito claras. Porque, por exemplo, os mirror neurons são os neurônios de espelho. Eles são ativados quando eu imagino que eu estou pegando um copo, certo? No sentido, eles se ativam quando eu vejo outra pessoa pegando um copo e não estou pegando o copo. E, na verdade, são neurônios que também se ativam quando eu pego o copo, certo? Então, os neurônios de espelho são uma demonstração de que as mesmas redes neuronais muitas vezes se ativam quando eu apenas imagino algo do que quando eu faço algo. Eu agora não estou falando em ver, mas estou falando em fazer algo, motor. Então, os neurônios motores responsáveis por levantar um copo, quer dizer, que auxiliam na ação de levantar um copo, eles se ativam também apenas quando eu imagino levantar, ou eu vejo outra pessoa levantando o copo, certo? Então, há uma sobreposição aí, mas dá para fazer distinções, há uma ativação maior quando eu levanto do que quando eu vejo alguém levantando o copo. então, os neurocientistas tentam fazer a separação entre mera imaginação e aquilo que é ativação durante a ação. Eu sei que eu não usei exatamente o teu exemplo, mas para ilustrar. Nenhuma outra pergunta? Agradecemos, então, a Sofia. a Sofia. Obrigada.